Música Bendito seja o Senhor, Deus de Israel Ele visita o seu povo, Ele nos salva Simples, né? Vamos ensaiar juntos? Esse é o Cântico de Zacarias Mais uma vez, o refrão Música Bendito seja o Senhor, Deus de Israel Ele visita o seu povo, Ele nos salva Tranquilo? Então agora, as estrofes é parecido com o Salmo, livre de compasso, tá? Bem livre, recitado, vamos juntos Bendito seja o Senhor, Deus de Israel Que a seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Da casa de Davi, seu servidor Refrão Bendito seja o Senhor, Deus de Israel Ele visita o seu povo, Ele nos salva Segundo estrofe Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos os tempos mais antigos E da mão de todos quantos nos odeia Refrão Bendito seja o Senhor, Deus de Israel Ele visita o seu povo, Ele nos salva Bonito e fácil, né? Olha, tem alguns detalhes importantes Por exemplo, tem algumas estrofes Que são um pouquinho mais extensas Tem um versículo a mais Então, nessas estrofes, a melodia vai ficar assim Serás profeta do altíssimo homem Pois irás andando à frente do Senhor Para aplanar e preparar os seus caminhos Entendeu? Então, só no comecinho Tranquilo, né? Então, as estrofes menores, como a gente ensaiou As estrofes maiores Coloca essa variaçãozinha aí Que vai dar certo Cantos para o ano inteiro Você encontra no canto diário Cantos para todo dia, de acordo com a liturgia Cadastre-se gratuitamente E já tem acesso às sugestões de canto Para cada dia, de acordo com a liturgia Tudo já organizadinho para você E, para desbloquear todo o conteúdo Que tem lá disponível Você se torna assinante Se inscreva no canal Para a gente continuar ensaiando juntos E assim nós vamos aprendendo mais Para celebrar melhor Um grande abraço Até o próximo canto Tchau, tchau